Fala meus amigos, liga na pezinha Esse azul é bonito Tá maluco Estamos aí, olha, na quarta entrega Subi com nove entregas, sabe? Estamos na quarta entreginha Quatro, quatro, quatro E o nosso amigo Da transportadora Aí, ó, nesse portãozão Fez feriadão Aqui, ó, onde ele é feriado Aí ele emenda tudo Isso tem sempre que avisar os gurizes Os negócios estão lá, você revendo Pra ver se consegue deixar na Essa entrega na outra Que eu vou fazer, cinco entregas aí Deixou pra acontecer isso Na maior entrega, que é cinco paletes Eu fiz uma agora, antes ali De quatro caixinhas Se fosse essa que não Tivesse me dado feriadão Quatro caixinhas, cara Deixa lá no baú Na hora de carregar uma enave Ele bota pra dentro da gabina Que o pau tora Sextou É desesperador Aí, segunda-feira eu tenho Um exame de vista Aí, mano Não sei O que vai ser feito O que vai acontecer Eu tava com fome Perdi até a fome Agora, depois dessa Essa é a vida Essa é a vida De um caminhoneiro Diário de bordo De um caminhoneiro De um irmão caminhonzeiro Vou ficar na expectativa do outro Da outra entrega Que ele recebesse aqui junto também Até segunda, pelo menos Daí depois se vira Aí depois o problema Não é meu É os gurizes Pra animar Sexta-feira Regulando a embreagem Que era pra ter regulado Ontem Eu não regulei Tá maluco Sexta-feira Tava que tá, né Hoje Meu Deus Tá bem animada Tomara que dê embreagem Ah, se não Ficou deu Sexta-feira Ficou na quinta Entreguinha aqui Bota um aí Quatro Vai dar boa Se Deus quiser Vamos lá É meus amigos Graças a Deus Deus serve E agora Três e Três e vinte e cinco Temo vazio aqui Se deslocando lá Pro CD do Do Guarulhos Aqui pra carregar Pra carregar O Mercado Ali Pô, PG Ó a filinha Nossa Senhora Do Céu Eu tô só Pra chegar ali No Mercado Ali Pra nem tomar Um banho Ó Vocês não estão entendendo Eu tô cansado Tudo maluco Ó Não tem que entrar Pra escrever Não Então Deixar Aquela entrega lá Que o cliente Tinha entrado E Tinha feito O feriadão Daí no fim A Bianca Eu falei Com a Bianca Aí a Bianca Ligou pro cliente Ali Coisalada O cliente Ligou pro dono Do barracão Do lado Onde tava Aquela pezinha azul Daí o cara Descarregou Pra mim Nossa Senhora Do Céu Ele descarregou No barracão Deito Saiu melhor Que a encomenda Meu patrão Eita Mas Leitou Aí Aí É só Se jogar Ligou O barracão Só se jogar Ligou A Comunidade Liga E Certo Pra guardar O carregamento A Tinha O Rundo Carregado É melhor Carregar Em barulho Do dia Que Barulho Que A Tinha Libera Seis Horas Cinco E Meio Seis Horas Dependendo Tem que Passar No Arginal Dependendo Dia Amanhã É Sábado Amanhã Não Vou Pegar Trangeira Mas Dia De Semana O Cara Pega Uma Trangeirinha Já Tudo Tá Louco Aí Não Barulho Elisa Não Barulho Elisa 4h E Pau Não Pega Trangeira Nem Ai Meu Lindo Saiu Melhor De Encomenda Tudo Tá Louco Só Fui Falar que Tinha Saído Maior Que Encomenda Ai Ó Filaiada Meu Deus Só diz que eu vou entrar ali na frente Já Puta louco Sextou Né Rapazes Louco Sonhador Estamos Se Jogando Tô Tô Louco Tô Louco Tudo Pouco Aí o cara fecha uma moto dessa Lá Aí mata um urubu Desse O cara quer Gumbada Não tem paciência Tu tá Maluco Tá Rapaziada Graças a Deus Deu tudo certo Descarregamento Isso aí era Quatro 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 Cinco Hora Acho que Cinco Hora Carlinho De Guarulhos Aí temos Cisão Dandinha Agora É Vinte e Sete Olha lá O outro Lá Com o farol Apagado Acendeu o farol Não gostou Não te enxergo Ó Parece um ovo Meu Deus Eu fiquei rouco Não sei como Se eu não gritei Eu não fiz nada Eu não pervi Essa semana Mas eu estou rouco Vamos carregar De tarde De tarde Que nem eu Que até meio dia Eu esteja em Curitiba Meio dia Uma hora Uma hora da tarde Eu estou aqui lá Lá no APG Lá em Ponta Graça Para descargar Aí descargar E se jogar Para Curitiba De novo Segunda-feira Eu tenho O teste de visão Da autoescola E aí parece Eu estava falando Com o Lele Ali Quando ele fez A carteira dele Ele fez o teste de visão E daí demorou Cinco dias Para sair o resultado Para depois Marcar as aulas Então quando eu vou Fazer segunda-feira Tomara que saia Até sexta o resultado Mas eu acho difícil Se não sair até sexta Vai ter que sair Segunda-feira De novo Vem tomar Adivinha Nossa eu estou sem buzina Caralho Mas é ruim Ficar sem buzina Cadê você Buzininha A gente fez só Não assinar os inglês Vou botar um louco Aquele doido Aí tomara que tenha Tipo horário Para fazer as minhas aulas De volante Tipo assim Ah Passei no teste No outro dia Já começar as aulas Que nós temos Junho 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 Que dia mesmo Se tiver É mês que vem Já estava na minha carteira Já na mão É só pegar a cara E aí Quem está ali Para faturar Para você Olha Apagar as portas Sentadoras Tchau 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 Tchau